e fala aí gente hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí 100% imune dessa vez é o WhatsApp Victor V8 vou mostrar a instalação algumas funções desse WhatsApp e vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo lembrando que eu estou instalando por cima já de WhatsApp imune que eu tenho no aparelho então não vai me pedir um código de verificação e nenhum número de telefone vou aguardar a instalação caso você tem algum erro no momento da instalação aí vou deixar um vídeo disponível aqui no canal para você estar assistindo e resolvendo esse problema o WhatsApp foi instalado aqui sem problemas vou selecionar para abrir e já vai aparecer nas minhas conversas desse novo WhatsApp é um WhatsApp aí que tá na versão 8 vou selecionar aqui nos três pontinhos selecionar em privacidade e aqui tem algumas funções do WhatsApp para ocultar a visualização de imagem ou tá que está enviando áudio a opção de anti-delete mensagem e aqui a parte das opções aí para ficar imortal para ficar imune é a opção aqui não receber mensagem ative para ficar imortal tem a opção de no celular travas contatos não receber contatos e documentos tirar peso das travas melhorar a rajada 66 contatos tem as opções aqui de clear cache já tá limpando WhatsApp e as opções aí de backup e restaura vou selecionar a opção de backup para mostrar que está tudo funcionando fazer o backup backup foi feito e tem a opção de restaurar o backup também vou selecionar e vou mostrar que ela também está funcionando bom já fez o backup e fez a restauração tudo funcionando perfeitamente bom tem a opção aqui em cima também do modo avião é basicamente o vídeo é esse se você gostou deixe seu like se inscreva no canal qualquer dúvida comenta aqui embaixo e até a próxima falou